O Papa Emérito Bento XVI morreu neste sábado aos 95 anos. O teólogo alemão, que surpreendeu o mundo ao renunciar ao pontificado em 2013, vivia no mosteiro Mater Eclesiáides de sua renúncia. De acordo com o Vaticano, o corpo de Joseph Ratzinger estará na Basílica de São Pedro para a saudação dos fiéis a partir de segunda-feira, dia 2 de janeiro. O porta-voz da Santa Sé, Mateu Bruni, anunciou que o Papa Francisco presidirá em 5 de janeiro o funeral do antecessor. Pela primeira vez na história milenar da Igreja Católica, um Papa reinante vai enterrar outro santo padre. O Vaticano detalhou que Bento XVI morreu às 9h34 pelo horário local. O alemão foi escolhido Papa aos 78 anos em 2005. Ele sucedeu o polonês João Paulo II, um dos pontífices mais populares da história. O pontificado de oito anos do alemão, entre 2005 e 2013, foi marcado por múltiplas crises, incluindo revelações de abusos sexuais contra crianças na Igreja Católica. Bento XVI foi o primeiro Papa a renunciar em seis séculos. Quando se afastou, Ratzinger mencionou justamente seu declínio físico como uma das razões pelas quais decidiu deixar ao cargo de chefe da Igreja Católica. Após o anúncio da morte, os sinos dobraram na Praça São Pedro em respeito à vida do Papa Emérito. Aplausos 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 Aplausos